Olá meus amigos seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui é o Moisés Santos fundador da marketing digital efetivo e dos treinamentos ninjas afiliados de mês que vem e faculdade do dinheiro e hoje nós estamos com mais um videoblog hoje é sexta-feira acho que é dia 14 e nós vamos hoje a praia estamos saindo de casa um pouco tarde já é quase meio dia mas enfim eu gostaria de registrar alguns momentos é do dia de hoje mostrar praia né nós vamos na praia nós vamos tá mostrando alguns momentos alguns lugares aqui da cidade de aracaju espero que você goste desse vídeo e nós sempre vamos é publicar vídeos de conteúdo semelhante então é isso daqui a pouco nós voltamos com mais uma parte desse vídeo para vocês forte abraço tchau tchau fala pessoal estamos de volta já estamos chegando aqui na verdade já chegamos na praia nós escolhemos uma praia aonde tivesse menos e já estamos chegando aqui comigo está mais bonita do detalhe para cá sempre vergonhosa estamos chegando e espero que vocês gostem desse vídeo deixe um pouco baixo nos comentários daqui a pouco vou mostrar a água a nossa praia não é uma das praias mais bonitas as águas não são tão bonitas mas é o que temos e nós agradecemos pelo que nós temos aqui então é isso bom pessoal essa aqui é a nossa praia aqui estamos na praia de atalaia é a praia mais famosa aqui de aracaju na verdade o ponto mais que tem mais concentração de pessoas fica naquela direção lá a mais ou menos uns 500 metros mas como eu já disse eu escolhi eu preferi é essa praia aqui porque ela tem menos pessoas vamos aproveitar aqui um pouco e a dica eu não sei se o vento vai atrapalhar muito se vai dar para ouvir o áudio o áudio por causa do barulho do vento mas a dica é pra quem trabalha já com marketing de afiliado que você precisa nem que seja uma vez por semana você dá um stop no seu trabalho você sai um pouco para passear se você é casado com sua esposa seu filho o mesmo sozinho pra conhecer alguns lugares e até mesmo pra você poder gravar alguns vídeos de conteúdo pra sua audiência como estou fazendo nesse momento é a partir de hoje eu sempre vou tá saindo é tanto pra me distrair um pouco como também pra tá criando conteúdo de valor pra você que acompanha o meu trabalho através do meu blog através do meu canal do youtube espero que o áudio esteja dando pra você ouvir pra você entender bem e é isso hoje eu decidi vir e com a dona maria aqui e ela tá muito feliz ela tá muito feliz por esse momento que nós estamos vivendo e só alegria tchau e aí pessoal enquanto eu estou aqui parecendo um árabe dona maria está lá dentro da água feito uma sereia não sei se vai dar pra ver bem ela mas esse que está ali ela não vai mais pra lá porque ela tem medo da água então ela fica mesmo que uma criança brincando na beirada e aí e aí e aí e aí e aí Nossa, tem muito tempo, acho que tem mais de um ano que eu não venho à praia e eu confesso que tá sendo muito legal, tá muito legal esse momento que eu tirei juntamente com a minha esposa pra gente se distrair um pouco, aproveitar mais as oportunidades que a vida nos concede de podermos ter esse tempo para passarmos juntos. Com direito a beijo, viu? Com direito a beijo. Bem de modéstia, claro. E ela tá com medo de ir pra água. Olha a onda, olha as ondas. As ondas são tão pequenas que ele não frequenta nenhuma formiga. As ondas aqui são fortes. E se for mais pra lá, aí o bicho pega. Eita! Vamos lá! Olha lá, olha lá, a onda ficou com medo. O problema é se eu cair, se eu cair o celular já era. Deus seja louvado pela sua atenção! Boa! Boa! Tchau, tchau. Estamos de volta após tomarmos um banho. Agora chegou a hora de nós comer. E antes que você mangue do meu óculos, eu quero dizer que aqui em Aracaju, eu sou a única pessoa que tem um óculos desse. Foi presente da Clickbank, realizado no evento Afiliados do Brasil. Então, esse é um óculos que somente eu tenho aqui em Aracaju. Ah, brincadeira. Então, tchau. Um grande abraço. Vou contar um segredo para vocês. Enquanto a gente está aqui na praia, aí começa a chover. Olha só. Estamos aqui com o Guadachua. Encolhido. Embaixo do Guadachua, a chuva, a água está tão gelada. Eita, frio. O tempo mudou completamente. Olha só. Olha a chuva. Olha a chuva. Como eu diria, estava bom demais para ser verdade. Tá, até o próximo vídeo. Já, já. Deixa eu me encolher aqui. Bom, a chuva já passou. O céu já está claro. Tem algumas forras de voo. Tá lindo. Mas não faz mais perigo para nós. Então, vamos aproveitar aqui mais um pouquinho. A praia que vamos acompanhar. Daqui a pouco nós estamos saindo daqui. A praia são... São quase... 10 horas. Daqui a pouco nós vamos passar... O quarto do Guadachua, gravado por um vídeo. E eu espero que vocês gostem de passar nesse vídeo. Basta compartilhar. Com a sua vez, os seus amigos. O quarto do Guadachua. Até o próximo vídeo. Pronto. Acabamos aqui. Estamos saindo agora da praia. E... Nós estamos de moto. Vamos pegar a moto ali. E vamos para o quarto dos Caduês. Então, um forte, forte abraço. Daqui a pouco. Até o dia. Pronto. Vamos pegar agora a estrada. E... Essa aqui é a minha. Vamos fazer isso. Vamos. Só botar o óculos. E até daqui a pouco. Volta ali. Opa! Estamos de volta. Nós... Demos uma paradinha aqui. Nós vamos ali tirar... Uma foto com... Um caranguejo gigantesco. E... Vai ser bem legal. Vim aqui a... A praia. E não tirar uma foto com aquele caranguejo ali. Não adianta ter vindo. Eu espero que vocês gostem. Vai ser fantástico. Daqui a pouco... Eu mostro pra vocês. Ok? Tchau, tchau. Lá, pessoal. Chegamos aqui. Estamos... Diante... Desse pequeno caranguejo. Espero que vocês gostem. Deixa eu... Acorde aqui. Tem um rapaz que também está filmando ali. Então... Olha... Olha... Só o tamanho do menino. Vamos lá. Vamos ver aqui agora a frente. Agora nós vamos tirar aqui algumas fotos. E... Depois... Seremos postando. Lá para nós. Vocês vão aqui para a nossa página de fábrica. Espero que vocês gostem. Vou pegar daqui a pouco. Aqui a pouco. Nós... Tirarmos foto ali com... Aquele... Caranguejo Mirim. Nós vamos agora... Direto para o Parque dos Cajuetos. Nossa. Estou gostando de gravar esses vídeos. Espero que vocês também gostem. Eu sempre vou sempre vou estar... Fazendo vídeos como esse. Então... Até daqui a pouco. Tchau, tchau. Bom. Estamos de volta. Nós demos uma paradinha aqui. É... Para mostrar. Essa aqui é a praia mais famosa. Aqui... De Aracaju. É a mais frequentada. É a praia... A praia de Atalaia. É... Esse arco, ele é bem famoso. E eu não vou mostrar a água porque... Aqui... Daqui para a água... É uma caminhada muito longa. Então... Só ia mostrar aqui para vocês mesmo. Só essa parte aqui. E tirar uma foto da Dona Maria. Tchau. Estamos de volta. Acabamos de chegar aqui no Parque dos Cajueiros. Ou seja... Bom, enquanto a Dona Maria está ali no banheiro arrumando todos os cabelos... É... Eu acabei encontrando alguns amigos aqui. Aqui. Deixa eu ver se dá para vir. Ali. Não sei se vai dar para pegar... Ali nos galhos alguns knicks. Estão ali. Vai poder lá em cima. Vamos levar um pouco. Ela está arrumando os cabelos. Mulher e cabelos. E já sabe que vai demorar. Tchau, tchau. Estamos de volta. Ali tem uma quadra de esporte para skate. Lá na frente tem uma quadra para futsal. Ali tem um parque para as crianças. E agora nós vamos aqui ver o rio. Depois nós vamos para a casa. O dia hoje foi espetacular. Como diria Guilodovino, fantástico, espetacular. Dona Maria está aqui atrás. Aqui é um lugar... Excelente para gravar vídeos. Não tem... Tanto barulho assim. Para você escolher... Algumas partes... Aqui do parque... Para gravar... Vídeos. No material final... Logo ali atrás tem a ponta. Ali próximo da ponta não é tão bom para gravar vídeo. Por causa do barulho dos carros. Mas... Eu já gravei... Já gravei um vídeo aqui para o treinamento faculdade do dinheiro 2.0. Ficou fantástico. Que é o parque dos carros. Eu confesso para vocês que esse parque aqui... Ele sofreu... Uma renovação. Antigamente aqui... Ele era um parque aquático. Tinha várias piscinas. Turboágua. Enfim... Era... Na minha visão... Era bem melhor do que o que é hoje. Hoje em dia tem... Tem algumas quadras de esporte. Tem alguns parquezinhos para criança. Mas não tem mais as piscinas. Não tem mais... É... Aquela... Beleza toda que tinha... Anteriormente. Eram várias piscinas. Eu lembro que... Eu vim aqui em um passeio da escola. Foi... Foi algo que ficou marcado. Nunca tinha... Nunca tinha vindo ao... Um parque aquático. E... Naquele passeio daquela escola... Eu acho que eu tinha... Aproximadamente... 11 a 12 anos. E eu nunca esqueci daquele... Daquele passeio. Foi uma experiência marcante. E agora o parque... Ele... Ele está bonito. Mas... As piscinas... O tuboágua... Enfim... Não existe mais. Mas... É sempre bom vir aqui... Para gravar alguns vídeos. Para distrair um copamento. Você pode ver que a paisagem aqui... É bem legal. Um ambiente bom... Para... Para gravar vídeos. No próximo vídeo... É... Próxima semana... Nós... Retornaremos... Ao parque do... Do Augusto Franco... Para... Para pagar essa dívida. Esse vídeo... Mostrando lá. É um lugar muito legal... Para gravar vídeos. Também para... Você tirar uma tarde... Você... Levar um lençol... Estender um lençol lá... Fazer... Uma espécie de... De piquenique mesmo. Com a sua esposa... Família... E também aproveitar o momento... Para gravar... Alguns vídeos... De conteúdo... Para o canal... Para o blog... E enfim... Então... Aqui é o Moisés Santos... Fundador da marca... Digital Efetivo... Ponto com... E dos treinamentos... Ninjas Afiliados... Ponto com... E-mails que vende... Ponto com... E... Faculdade do Dinheiro... Ponto com... Barra aluno... Forte abraço... Até o próximo vídeo... Se gostou... Clica em gostei... Dá um joinha... É... Deixa um comentário por baixo... Compartilha... Nas suas redes sociais... No Facebook... Um forte abraço... E até o próximo vídeo... Tchau, tchau... Tchau... Tchau...